Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. E no programa de hoje nós vamos falar de mais um direito coletivo e individual, que é o direito à igualdade. Mas eu quero aqui perguntar para você, será que nós somos todos iguais? Somos todos iguais ou somos diferentes? Temos os mesmos direitos? Temos as mesmas condições? Vamos pensar na escola. Vocês se lembram da história da Malala, onde os meninos poderiam ir para a escola e as meninas não? Pois bem, Malala precisou sofrer para que isso acontecesse de forma igualitária, para que meninos e meninas paquistanesas fossem à escola. Você se lembra um transporte público para negros e brancos? Pois bem, eram para brancos e não para negros. Até que Rosa se cansou. E aí, por uma luta, agora negros e brancos têm o mesmo direito, igualitário, de se sentar no ônibus. E o voto? Lembra como funcionava o voto para homens e mulheres? Pois bem, mulheres não poderiam votar e homens sim. Até que um grupo de mulheres resolveram lutar e agora homens e mulheres têm esse direito de forma igualitária. Então, isso é igualdade. Direitos iguais para todos. Somos diferentes. Lutamos para ter os mesmos direitos de forma igual. Igualdade luta contra as desigualdades de direitos. Ou seja, o direito tem que valer igualmente para todas as pessoas. Dessa forma, nós vamos pensar em cada indivíduo e nas suas peculiaridades. Essa palavra que eu falei, ela é muito grandona e um pouquinho difícil. Mas você tem o seu jeitinho de ser, as características, as suas condições. E um outro ser humano também tem o seu jeitinho de ser, as suas características, que são diferentes. Mas, mesmo nós sendo diferentes, os direitos têm que valer tanto para um quanto para outro, de forma igualitária. Nós vamos conhecer um pouquinho nesse programa o que significa a palavra equidade. Imaginem que eu desse a seguinte ordem para esses animais. Subam naquela árvore. A árvore está lá. Ela tem a mesma altura para todos. Mas todos têm as mesmas condições para subir na árvore? Na sua opinião, qual desses animais se sairia melhor na minha proposta? O peixinho, acho que não conseguiria, a não ser que alguém colocasse ele lá. O macaco tem muita habilidade para isso. O pinguim e o elefante também teriam dificuldades. Então, eles têm cada um o seu jeitinho de ser, têm as suas características, as suas condições. Mas, o que seria, então, a equidade? A equidade funciona mais ou menos como nessa imagem. As três pessoas no primeiro quadrinho querem assistir ao jogo. Todas têm as mesmas condições? Então, pensando na igualdade, cada um ganhou um caixote. Mas, será que mesmo com o caixote, deu certo? Todos eles estão conseguindo ver o jogo? Não? Por quê? Porque eles têm tamanhos diferentes, estaturas diferentes. Só que todos querem ver o jogo. Então, se eu olhar para essa situação com os olhos da equidade, eu vou dar as mesmas condições para todos, dar o direito de assistir o jogo, mas pensando nas particularidades de cada indivíduo. Por exemplo, a pessoa que está com a camiseta azul, será que ele precisa de um caixote para enxergar? Não, porque ele consegue ver mesmo sem um caixote. A pessoa que está com a camiseta vermelha, precisa de um caixote? Sim, para ela um caixote é adequado. E para a terceira pessoa, ela precisa de quantos caixotes? A terceira pessoa precisa de dois caixotes para conseguir enxergar. A primeira pessoa não precisa de caixote para ter o direito de ver o jogo. A segunda pessoa precisa de apenas um caixote para conseguir enxergar o jogo. E a terceira pessoa precisa de dois caixotes, cada um com condições diferentes, mas todos têm o mesmo direito. O que seria a equidade na educação? A equidade na educação busca oportunizar acesso e permanência para todos os indivíduos. Respeitando as diversas formas de aprender, considerando as necessidades e condições de cada educando. Aprendemos que a igualdade, ela é muito importante, mas a equidade também. Eu vou falar uma outra palavra aqui hoje no programa, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido. Você já ouviu falar da palavra democracia? É uma coisa bem simples de entender e bem legal também. Por exemplo, vamos imaginar que a sua professora ou o seu professor pediu para que vocês da turma entrassem num acordo para escolher o livro que será lido na turma. Vamos imaginar que você e seus amigos têm três opções de livros. Então, numa gestão democrática, a gente tem que pensar coletivamente. Então, cada um vai dar o seu posicionamento e vai escolher o livro. Mas, como nós estamos trabalhando num sistema de democracia, o que receber mais votos é o livro que a professora vai ler ou o professor vai ler. Deu para compreender um pouquinho sobre o que é democracia? E temos também a democracia representativa, que é quando uma pessoa fala em nome de um grupo. Não se falava em mais nada na floresta. O leão havia desviado toda a água do rio para construir uma piscina em frente à sua toca. Todos ficavam falando, É um absurdo! Você viu o que o leão fez? Para outros bichos, aquilo foi a gota d'água. Inconformados, eles se perguntavam, Será mesmo que o leão tem que ser o rei da floresta? A preguiça disse, E se tivéssemos uma rainha? O jacaré disse, Isso não pode ficar assim? Vamos lá! E o malebre disse, James, vamos fazer alguma coisa? As crianças estão sem água. Então, eles decidiram ir até a piscina para fazer um protesto. O leão não deu a mínima, mas os outros animais já estavam pensando uma forma de eleger um novo líder. E a coruja disse, Sejamos uma democracia! Vamos fazer uma eleição! E a preguiça disse, Como é uma eleição? E a coruja explicou, Numa eleição, aqueles que querem governar apresentam as suas propostas. Depois, cada eleitor vota no candidato que preferir. Contam-se os votos, E aquele que for mais votado é o novo presidente. É quem vai ganhar a próxima eleição. Ficou decidido, então, Que haveria uma eleição na floresta. Eles fizeram as regras da eleição, Criada pelo Comitê Eleitoral dos Bichos. A macaca, a preguiça e a cobra Logo se candidataram para serem presidentes. O leão não quis ficar de fora. Alguns bichos reclamaram, Mas, segundo as regras, Ele poderia participar. E ele começou a sua campanha. Pela vontade do povo, Vote leão! Vice leoa! Número 1! E a campanha do leão foi a seguinte. Caros súditos, Sou um leão de família. Venho de uma linhagem antiga de leões. Todos reis da floresta. Foi o meu querido tataravô Que expulsou os fedidos gambás Para que os animais de bom cheiro Vivessem em paz. Eu dei emprego aos macacos Que desviaram o rio Para que eu fizesse a piscina real. Em time que está ganhando, Não se mexe. Pela tradição, Vote leão! É preciso votar! É hora de mudar! Vote certo! Macaca! Presidenta! Vice tucano! Número 7! Primeiramente, Fora leão! Nós fomos enganados! Prometeram que a piscina Também seria um para os macacos. O rei é tão traiçoeiro E tão escorregadio Quanto uma casca de banana. No meu governo, Tudo será diferente. Vamos construir Tocas e lares Para todos os bichos da floresta. Chega de mentiras! Macaca! Presidenta! Não promete, Mas realiza! Vote cobra! Presidenta! Vice rato! Número 8! PC do F! Eu sou uma cobra do povo! Eu cresci na floresta como vocês! Rastejei por muito tempo! Conheço cada buraco e cada toca daqui! Enfrentamos grande seca! Enfrentamos incêndios! Enfrentamos os caçadores! Juntos somos mais fortes! Vote cobra! Para a presidenta, Vote! Preguiça! Número 5! PRP! Vice! Joaninha! Dê valor ao seu voto! Escolhendo uma boa candidata! É hora de definirmos juntos o nosso futuro! Olhos e ouvidos atentos! Eu quero escutar cada um de vocês! Não me julguem pelo nome! De preguiça, eu não tenho nada! Apenas eu não me apresso! Porque eu acredito que um bom governo não se constrói da noite para o dia! Com calma, com paciência, chegaremos lá! Quando começaram as campanhas, os candidatos tentaram convencer os eleitores sobre o seu plano de governo, mostrando as vantagens que cada um teriam se eles fossem presidentes. Participaram de programas de TV, tiraram selfies, distribuíram panfletos e conversaram. Organizaram comícios, falaram mal dos outros candidatos, instalaram placas e conversaram mais. Participaram também de um debate, onde eles faziam perguntas uns para os outros e mostravam seu ponto de vista. No meu reinado, todo animal sempre foi tratado como um bicho. Cobra, como você resolveria o trânsito da passarada ao final do dia? Fácil! Todo pássaro terá que se registrar e ter horário para decolar e para pousar. A cobra é uma venenosa, invejosa! É o fim da picada! A macaca é um leão sem juba! Por que não perguntamos aos pássaros o que eles pensam sobre isso? Vote, leão! O rei da tradição! Eu não consegui terminar de falar! No dia da eleição, os bichos se organizaram numa enorme fila, onde eles colocariam seus votos na urna, que é um voto secreto. A coruja, ela foi responsável pela contagem e a macaca foi desclassificada, porque ela violou a regra 6 e distribuiu bananas aos eleitores. E a grande vencedora da eleição, ou grande vencedor da eleição, foi... Qual desses você acha que foi? A preguiça! O leão disse, a preguiça certamente vai precisar de alguém com experiência de governo nessa gestão. A macaca, essa eleição foi uma fraude! E a cobra? Falou a voz da selva, o importante foi que a macaca não ganhou. Mas todos se reuniram para ouvir o discurso da preguiça. Nessa eleição, eu aprendi muito com vocês. Eu aprendi que o leão só quer ser reconhecido pelo trabalho que foi feito. A macaca, na verdade, só quer um espaço para brincar. A cobra quer que os outros animais saibam que ela não é feita só de veneno. E a coruja quer uma escola para ensinar os novos passarinhos a voar. E cada bicho tem os seus desejos e as suas próprias vivências. Como minha primeira medida de governo, nós vamos fazer um conselho para que todos possam opinar sobre as coisas que vamos decidir a respeito da floresta. Juntos e sem pressa. E foi assim que a floresta ganhou a nova presidenta. Até a próxima primavera! Você nos Saberes em Casa Fique agora com a nossa proposta do dia. Além das letras, proposta do dia. Data 6 de 12, 6 de dezembro. Inspirados na história Eleição dos Bichos, dos autores André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo e Pedro Marcum. Faça um panfleto de candidatura, coloque o nome, o número e invente uma sigla para o partido. Poste na hashtag Saberes em Casa e marque arroba Portal SE. Para refrescar a nossa memória, eu vou deixar aqui os panfletos de candidatura dos bichos. O programa Além das Letras vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos, já disse para vocês que estamos na reta final, mas eu ainda quero todos bem atentos, juntinhos comigo, para fazermos a finalização, a sistematização de tudo que nós conversamos ao longo desse ano. Um ano de muitas mudanças, de retomada das aulas presencialmente, de reaprendermos a conviver com tantas coisas que nós ficamos aí por um tempo impossibilitados de vivenciar. Mesmo assim, é importante que tenhamos consciência aí de todos os cuidados que ainda são necessários. Não é hora de dar mole para o Covid, não. Ainda estamos em um contexto de pandemia, temos muitas crianças que ainda não estão vacinadas, muitas não, né? No caso das crianças, ainda não chegou a vacinação para vocês. Então, todos os cuidados ainda são necessários. Logo, logo eu tenho certeza que estaremos livres de tudo isso. Só que antes de finalizarmos, é claro que temos algumas coisinhas ainda que precisamos pensar. Vamos aprofundar um pouquinho o nosso olhar a respeito do nosso comportamento nos diferentes espaços. Só que agora, eu vou te desafiar a pensar no comportamento nesses espaços, levando em consideração os espaços decisórios. Será que todos nós temos voz e vez? Temos o direito de nos expressarmos? Podemos fazer parte de grandes decisões que acontecem por aí? Então, meu convite hoje é para que vocês pensem um pouquinho a respeito disso, tá bom? Então, para começar, anotem aí o nosso tema e a data de hoje. Preparados? Então, vamos lá. Você já parou para pensar o quanto é difícil tomar algumas decisões? Vocês acham que, por exemplo, o presidente da república, ele ocupa um espaço decisório muito importante? É ele que coordena todas as ações, todas as decisões, que vão impactar na vida das pessoas do país inteiro? É uma tarefa fácil? Será que todas as decisões que acontecem, aí não só pensando na presidência da república, mas será que todas as decisões que acontecem, elas conseguem agradar todo mundo? Difícil, né? Até mesmo em reuniões menores, em espaços menores, quando nós pensamos em decisões, elas nem sempre conseguem ser uma unanimidade. Sabe o que significa essa palavra? Quem aí se lembra? Unanimidade é quando consegue garantir ou atender o desejo de 100% das pessoas. Isso é possível? É bem difícil, né? Então, quando nós pensamos em decisões, nós não podemos levar em consideração apenas a nossa vontade, apenas aquilo que é individual. É claro que existem situações que dependem de mim. É para me beneficiar. Agora, quando nós pensamos em benefício para a coletividade, em grandes espaços decisórios, chegar em um consenso é algo bem difícil. Eu vou te desafiar agora. Eu vou te mostrar alguns espaços decisórios e você vai incorporar o poder de decisão. Então, você é que vai pensar em uma situação que se você estivesse nesse papel, qual seria a sua atitude? Leve em consideração o seu comportamento, leve em consideração todas as características desses espaços. Preparados? Sim? Então, vamos lá. Olha só. O primeiro espaço decisório que a PROQ é que vocês pensem é na sua atuação como presidente da república. Olha que poder! Então, anotem aí. Como seria sua atuação como presidente da república? O que você faria? Olha, lembre-se que como presidente da república, você é um representante do país inteiro. Então, como seria o seu comportamento? Qual seria a sua postura? O que você acha que é correto? O que você acha que não é legal fazer? Então, como você acha que você atuaria? Que tal se colocar aí na frente da câmera agora e falar como um verdadeiro presidente? Olha, mira na câmera. Agora. Faça o seu discurso como presidente da república. Um presidente da república mirim, mas que eu tenho certeza absoluta que teria uma performance incrível. Se quiser compartilhar comigo isso, eu vou ficar bem feliz, tá bom? Eu ainda estou recebendo as atividades e as propostas de vocês. Então, olhe para a câmera, incorpore a postura do presidente e faça um discurso. Pense nesse comportamento. É um espaço decisório importante. Agora, se você pudesse, olha lá, se você tivesse o poder de decisão em suas mãos, ai, 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 o que você faria? Nesse momento, qual seria a sua atitude? Se você tivesse aí o poder de decisão em suas mãos, o que você faria? Difícil, né? Eu sei que tem algumas situações que nós ficamos muito na dúvida. Vou para a direita, vou para a esquerda? Ando mais um pouco ou paro? Será que devo fazer ou não devo fazer? Se eu fizer, quais são as consequências? Isso é importante pensar. Não é só do jeito que a gente quer. Toda ação tem uma reação. Portanto, temos consequências. Nossas atitudes, elas possuem algumas consequências. Então, vou voltar aí a minha segunda perguntinha para vocês. Se você tivesse o poder de decisão em suas mãos, o que você faria? Qual seria, nesse momento, a decisão mais importante para você? E aí? Ai, eu tenho uma decisão aqui que se eu pudesse, eu tomaria agora. Eu gostaria de ter o poder de decisão aí para avaliar corretamente as vacinas e poder aplicar as doses de proteção aí para todas as crianças. O meu maior desejo nesse momento é ver todas as crianças vacinadas e se eu tivesse esse poder de decisão, de investigação, tendo certeza da segurança da vacina. Ah, eu ia vacinar todas as crianças. Ia mandar esse Covid, ó, para bem longe de nós. Então, registre aí qual seria a decisão mais importante para você nesse momento. O que você gostaria de decidir? Vamos olhar mais uma situação? Agora eu vou trocar de lugar, tá bom? Você já atuou aí como presidente num espaço aí muito importante que seria a frente do nosso país. Vamos olhar agora como seria a sua atitude ou como seria o seu comportamento como prefeito aqui de Guarulhos. Ai, olha que legal! Se você pudesse ser o prefeito de Guarulhos por um dia, o que você faria? Anotem aí, vou voltar aqui, anotem aí a perguntinha. Como prefeito de sua cidade, o que você faria? Mesma coisa. É importante considerarmos que essas atitudes não são apenas individuais. Nós temos que pensar na coletividade, tá bom? Então, algumas decisões, elas não são tão simples assim. Então, pensem em tudo isso e incorporem o papel do prefeito mais uma vez. Olhando para a câmera, qual seria o seu discurso? Qual seria a sua decisão? Imagina, por um dia sendo prefeito, será que tudo aquilo que você tem vontade de fazer é possível de ser feito? Ai, são muitas coisas para pensarmos. não é tão simples assim. Acabei de te falar, tá bom? Vamos continuar mais um pouquinho pensando nesses espaços decisórios? Onde mais? Agora, numa situação mais real, mais próxima aí do nosso dia a dia. Será que nós temos o poder de falar? Nós temos o direito de sermos ouvidos e participar das decisões em outros espaços? Uma reunião de família, por exemplo. Mas tem mais lugares, olha só. Na escola, na escola também nós temos o direito de falarmos, temos o direito de sermos ouvidos. Isso não significa, vou voltar aqui para você olhar bem nos meus olhos. Isso não significa que termos o direito de nos expressarmos, tudo aquilo que nós queremos será atendido. Lembra que eu falei no comecinho? Não depende de vontades individuais. Então existem coisas que podem ser discutidas e coletivamente serem realizadas ou não. Ser uma proposta aceita ou não. Por quê? Porque depende de outras coisas. Você não pode, por exemplo, ah, não, eu tenho poder de decisão aqui, eu preciso ser ouvido na escola. E aí eu quero que desde a hora que eu chego na escola até a hora que eu saia, que eu vou embora, eu tenha só o direito de brincar. A brincadeira é super importante. Ou que você tenha só aula de educação física uma vez por semana. Eu sei que vocês adoram a educação física. Isso está previsto ali na organização curricular da escola. Porém, a escola não pode abrir tanto assim essa flexibilidade. Por quê? Porque ela funciona de acordo com uma legislação. e essa legislação precisa garantir a vocês o cumprimento de carga horária, precisa garantir a vocês o cumprimento aí de propostas de aprendizagens das diferentes áreas do conhecimento, então de ciências, de história, de geografia, de língua portuguesa, de matemática. Então você pode, por exemplo, reivindicar ou conversar ou ser ouvido para tudo. Mas isso não é garantia de que aquele desejo será prontamente atendido. Porque depende de outras questões. Então ter o direito de falar, de se expressar, não significa ter todas as suas vontades atendidas. Nós precisamos aprender a ouvir não, aprender o momento certo ali de falar, o momento certo também para ouvir as outras pessoas. Então a escola é um importante espaço decisório onde nós temos o direito de nos expressarmos, mas também precisamos respeitar, temos o dever de respeitar as outras pessoas, respeitar as decisões das pessoas que estão ali na gestão de tudo isso. Em alguns locais nós temos ainda a Associação Amigos do Bairro. É um espaço de decisão, de discussão, onde propostas de melhoria para o bairro elas são discutidas. Então é um espaço de decisão. Temos ainda quem mora em condomínio, quem mora em prédio, tem a reunião de condomínio. Nessas reuniões de condomínio são discutidas ali propostas de melhoria para o condomínio. Então o que a PRO quer que vocês percebam é que nós temos o direito de explorarmos esses espaços de diferentes formas, mas nunca pensando apenas de maneira individual. Esses espaços são espaços coletivos e dessa forma a opinião de todos ou pelo menos da maioria é que deve prevalecer, é que deve ser conduzida para propostas de mudança ou não. Tudo bem? Pensaram em tudo isso direitinho? Olha só como é importante nós termos nossa opinião, mas também sabemos ouvir a opinião dos outros, viu? Então para finalizar, a PRO vai deixar aqui como reflexão para vocês a seguinte perguntinha. Por que nossa participação é importante nesses espaços? Anotem aí. Por que nossa participação é importante nesses espaços? Por que que vocês acham que mesmo sendo crianças, participar desses espaços decisórios é algo tão importante? Registrem aí com capricho no caderno. Façam também a proposta de atuarem um dia como presidente, um dia como prefeito da nossa cidade e percebam a importância dessas decisões pensando sempre no coletivo. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.